Chegou a 24 jogos de invencibilidade e mesmo não jogando muito bem, venceu o difícil Guarani de Sobral por 3x1. Vamos dar os gols também desse jogo. Um placar espetacular para o jogo, para o jogo que foi, né, diante do difícil Guarani de Sobral. E saiu na frente, viu, com o Maranhão aos 34 minutos do primeiro tempo. O André Zucco pegou muita bola, o gol do Guarani. E o Porta Dessa teve trabalho nesse jogo mesmo, assim, para fazer um bom placar. Aí o Justino Adalberto, o Romarinho, pega o rebote e empata aos 36, dois minutinhos depois do gol do Maranhão. O gol do Romarinho aí, garoto, revelado pela base do Fortaleza. O Fortaleza consegue virar no segundo tempo com gol de zagueiro, rapaz. 20 minutos do segundo tempo, Eduardo Luiz aparece ali na pequena área para virar para o tricolor do Psy no estádio Presidente Vardes. Foi certeiro ali, né? Pois é, muito bem o Eduardo Luiz. E no finalzinho do jogo, o Marcelinho Paraíba ainda só oferece, ainda só oferece o pênalti. E ele mesmo vai para a cobrança aos 48, o bom meia do Fortaleza, experiente, Marcelinho Paraíba. Fecha a conta, 3x1 para o Leão, que está demais nesse campeonato. Se garante por antecipação na semifinal. E aí